Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar lançando aquele paralama na nossa Aro 24 e só se liga, mano. O que tá acontecendo aí, patrão? Tô agilizando o serviço aí. Rapaziada, tá sumindo o patrão aí, hein? Tô aqui, só tô na continência. Sei. Tá o Vinícius aí? E aí, Vinícius? Será que vai ficar da hora o paralama, Vinícius? Eu acho que vai, hein? Ali, só se liga, o paralama que eu comprei, ó. Esse daqui é meio que um, vamos dizer o quê? Que material é esse daqui? Um plástico? Meio... Alumínio? Alumínio, meio folha aqui, ó. E é bom que ele já vem no esqueminha aqui, ó. Com o enforca-gata, ó. Ele tem uns furos laterais pra poder prender e nós vamos estar montando aqui, ó. E quem vai montar, ó? Vinícius! Será que ele vai desmolar, Patrão? Será que vai ficar bom? Ah, é mesmo, tá. Tá desmolando. É bom no dia da chuva, né? Sim. É bom pra caramba. Tem que dar o barro, né? Porra! O Vinícius falou que era melhor que eu ter montado ali, ó, na parte de trás ali, ó. Atrás, pô. Vai ficar mó feio, cê é louco? Nada, eu sou feio e ninguém fala nada. Aí sim, hein? Não era melhor ter passado os enforca-gata primeiro? Não, mano. Só uma dica, né, mano? Ele tá bem certinho, ele tá bem certinho. Eu acho que tem jeito que vai ficar... Não, né, Tô? Tem jeito que cê quer. Vai, pô. Vai ficar bom. É. O que cê me diz aí, velho, esses paralamas aí? Ah, vai dar certo, não. Não, tem que ser mais pra trás, Vinícius. Mais pra trás. Mais pra trás? É. Mais, mais, aí. Vai prender onde? Aqui, então? Ele prende na lateral, pô. Mas e aqui, por cima, aqui, você não vai ficar batendo, não? Não vai dar, né? Não vai dar, né? Hã? A bike, né? Os coisos no caizinho, vocês dão chave na mão. É mesmo, né? Dá um rudo na bike. Então, vamos lá. Não, nada raio eu montei assim, pô. Não ficou batendo, não? Não. Não, não. O que cê me diz aí, Vera? Será que vai fazer barulho? Eu acho que vai cortar mais o vento agora. Será? A roda vai rodar mais. Não, porque eu montei num da raio ficou bom, pô. Já era. Ó, fica bonitinho, hein, o paralama, hein? Vai jogar um pouquinho mais pra trás, aí, não dá, mas... Aqui, ó, apareceu o nome. Deixa mais ou menos red, gente, assim, então. Isso, garoto. Por não ficar, ó. Fazer propaganda grátis pros outros, ó. Ó o charminho. O Iara ficou, ó, cara, esse daí tem cada ideia, né? Depois eu passo umas dicas pra você aí, ó. Se você quiser aí, ó. Um curso grátis. Só inventando, né? Só inventando aqui umas artes. Vai ficar bonita, hein, mano? Faz por trás do fio. Vou morder aí, ó. Olha o chefe, então. A narizinha. É, tá perfeito. Já não ficou, ó. Vai ser tão nervoso, viu? Deixa eu ver aqui. É por causa do pinú do... Olha o pinú do V-brake, pô. Pinú do V-brake? É, tá batendo nele, ó. Tá bom, pô. Você é doido? Só dá uns apertos aqui. Aí não faz peso, não. Faz peso não? É leve, pô. É só eu ver se ele não tá batendo na roda. Tá não. Gira aí. Tá bom, Marcelão. Tá no padrão. Padrão original. Está firme com esse daqui? Tá bom demais. Se você diz. Está bom. Só não meca de um escondido, mas tá bom. Dá pra colar um desse vinho aqui, né, Vira? Sim. Você me diz o que dá pra colar aqui? Dando grau na bike. Aí é bom, hein? Vai cortar o pedo do velho assim, né? Já pensou? Vou pegar um adesivo pra colar aqui, ó. Aí, rapaziada. Um adesivo, ó. Ficou da hora, hein? No padrão, hein? Agora, rapaziada, vamos ligar aquela motorizada ali, ó. Quase 20 anos que tá parada aqui, ó. E essa motorizada aqui é da ação que tá tendo lá no Instagram, hein, mano? E aí, Vinícius? Liga ela lá pra nós mostrar pra rapaziada, ó. Vou deixar o link aí na descrição aí pra vocês. É muito importante, né? Olha o vermelho dessa bike, rapaziada, ó. E é porque tá sujo, né? Olha o vermelhão. Mostra aqui de perto os glitters ainda, ó. Ó. Aí sim, hein? Você gostou, hein? Será que pega? Pega. Essa daí é produtos Honda. Ô, Vinícius, o punho, Vinícius. Tá desligado. Não manja, né? Aí, ó. Diferença. E essa tá rápida, hein? Dá lá uma botinha com ela. Dá lá uma botinha lá com ela. Vai lá? Acelera a máquina aí. Motorzinho tá bom, né, Biro? Tá sério, hein, pô. Deve dar uma parada aí. Porra. Ó que carreira dá, poxa. É, quem ganhar essa bichinha vai ficar feliz, hein? Porra. Ou se o cara não querer, tem um prêmio, né, em dinheiro, né? Também. Aí tem, hein? As melhores coisas, né? Dinheiro e a motorizada, né? Ó o Vinícius. O Vinícius tá que nem o... Felipe Massa aí. Correndo muito. Ó. É, meu patrão. Tá que nem a paletada, hein? Aqui, rapaziada, ó. Que desliga ela, ó. Aí aqui você deixar assim, você não consegue ligar ela, ó. Esse daqui é bom, né? Às vezes tem aquele amigo curioso, né? Que é... Segredinho. Segredinho, né? E aí, Vinícius, essa daí tá boa, né? Só tá fortinho, cara. É um foguete. É um avião, né? E a outra é aro 20, né, rapaziada? Aro 20 é de bilhete premiado aí, ó. Pega ela aí, patrão, pra nós aí. Ó, fala. Fala uma forcinha aí. Faz tempo que o pessoal não vê se você trabalhando mais. Aí, ó. Você é louco, hein? Pesadinha, né? É lá, velhinha. E aí, Vinícius? Fotizinha. Opa, deixa a porta aí. Aí, ó. A outra é aro 20, né? Isso é o quê? Bilhete premiado? É, bilhete premiado. Essa daqui, ó. Só máquina, hein? Bolsinha, ó. E tem o kit motor também, né, de bilhete premiado, ó. Motor lacrado. Tudo certinho, ó. Dá uma voltinha com ela aí. Grava aí, pra ver se sai alguma coisa aí. Vai lá. Quer comprar ela? Eu vendo pra você no... Em um parcela. Homem barbado desses. Eu não escolhi a gente. Ó. Ó, é. É pneuzinho, meu patrão. Ah, também? Tá parado mais tempo, né? Então. A maiquinha tá boa, hein? Aí, ó. Já pensou? Qual que você escolheria aí? Ganhar o bilhete premiado ou ganhar a ação principal? Porque se você ganhar o bilhete premiado com a bike aí, já estourou no rojo, não é? Exatamente. Aero 20, ó. Tudo certinho, ó. Motorizado, ó. Ó, ministro do YouTube. Mil por hora. E aero 20 de manobras. Tudo certinho, ó. Tudo toque. O espadrão técnico, né? E é isso aí, rapaziada. O videozão aí curto e breve. Tamo junto e até o próximo e é nóis.